Nessa época do ano eu passo assim, lendo cartas. Nelas eu recebo tanto carinho que eu me sinto um senhor de muita sorte. E como o Natal é o tempo de compartilhar, vou dividir esta sorte com você. Venha para a Estação do Noel Brisamar. A criançada brinca e você concorre a um baita carro nas compras acima de 150 reais. É o Papai Noel do Brisamar desejando uma boa sorte no seu Natal. Ho, ho, ho!